Olá meu povo lindo, que maravilha ter vocês por aqui, bom dia, boa tarde ou boa noite, vocês estão bem? Esperamos em papai do céu que estejam todos em paz com a mente tranquila e com muita saúde. Bem-vindos a esse vídeo, você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de terça-feira. Como vocês podem ver, saímos bem cedinho para fazer aquela caminhada gostosa e no decorrer da minha rotina aqui em casa, vocês irão acompanhar mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse. Então, bora lá para esse vlog e que papai do céu abençoe a todos! O Estudo do Apocalipse Continuaremos falando a respeito da mulher e o dragão. O mal usou de todos os seus recursos para tentar impedir que o Messias chegasse ao Calvário. A outra parte profética, a parte final, vai se cumprir justamente antes da volta do Senhor Jesus Cristo. O primeiro cumprimento profético se referia à pessoa do Messias, como está escrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 4, que diz assim E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Já o segundo se refere às primícias de Deus e do Cordeiro durante a grande tribulação. E quem são estas primícias? Observemos o versículo seguinte que está em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que diz assim Acreditamos que este filho varão sejam os 144 mil selados de Israel, que segundo o Apocalipse estarão com o Cordeiro sobre o Monte Sião, como está escrito em Apocalipse 14, do versículo 1 ao 4, onde diz assim Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam o novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Bom, meus amores, vou dar uma pausa da leitura para falar para vocês que o almoço está praticamente pronto. Estou aqui coando um cafezinho, vocês viram que eu fiz suco de laranja novamente, e fiz comida novamente hoje para aproveitar, para reabastecer as marmitas. O André agora está fazendo o prato dele, para já já nós fazermos aquela oração, agradecendo a Deus por nos suprir e pedindo também pela sua casa e pela sua família. O legume que eu usei hoje para acompanhar a comida foi abóbora, eu fiz em forma de quibebe ou purê rústico de abóbora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, meu Pai, na Tua santa e gloriosa presença. Para Te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de ser usado pelo Senhor, meu Deus, para ganharmos alma, meu Pai. Muito obrigada, meu Deus, por esse momento em que nós nos reunimos para almoçar, meu Deus. Sabemos que muitas famílias, meu Deus, perderam essa essência, mas nós pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor vá de encontro a cada família, meu Pai, que está nos assistindo. E se porventura, meu Pai, existe alguma família, meu Pai, dividida, que o Senhor, meu Deus, habite no meio deles, meu Pai, e traga a união, meu Deus. E que nada venha a faltar na casa dessas pessoas. Abençoa mesmo o alimento, a saúde mental, física e espiritual de cada uma dessas pessoas. E muito obrigada por suprir, meu Deus, a nossa casa. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Bom, meus amores, terminamos de almoçar. Vou dar continuidade na leitura. Enquanto isso, vocês vão ver eu cuidando da garagem, né? Hoje eu resolvi molhar as plantas, para tirar a poeira, dar uma varrida e limpar o carro por dentro também. Estes 144 mil selados também serão arrebatados e participarão do domínio do Senhor Jesus Cristo. Agora podemos compreender o duplo sentido do versículo, onde diz assim, É que os acontecimentos do plano de salvação na terra, tanto passados quanto futuros, são o eterno presente no céu. Pois ao mesmo tempo em que vemos a ascensão do Filho de Deus até o seu trono, Vemos também o arrebatamento da igreja já realizado. E também o arrebatamento dos 144 mil selados durante a grande tribulação. O versículo seguinte, que fala da fuga da mulher para o deserto, mostra-nos a época anticristã, quando o dragão irá pelejar contra os restantes da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, ou seja, os 144 mil selados. Mas estes, como já foi dito, serão arrebatados para Deus, como está escrito em Apocalipse, capítulo 12, versículos 5 e 6. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar. Há aproximadamente dois mil anos entre as duas fases, isto é, entre a ascensão do Senhor Jesus e a fuga de Israel, que acontecerá depois do arrebatamento da igreja e, portanto, durante a grande tribulação. Esta visão apocalíptica da mulher e o dragão já foi vista nas primeiras páginas da Bíblia, quando o mal enganou Eva, fazendo-a se desviar de Deus. Lá no Jardim do Éden, o mal pareceu vencer, porém aqui, na revelação do final dos tempos, a sua derrota é definitiva. Apesar de o dragão ter sete cabeças, dez chifres e sete diademas, ele não é o anticristo. O número 10 indica a totalidade do domínio político mundial. O dragão é o antideus pai, pois sobre ele está escrito e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o mal. Isto está em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Por isso, é também ele quem dá poder à besta, como está escrito em Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. A besta é o antideus filho e o falso profeta é o antideus Espírito Santo. Os três formam, assim, a trindade do mal. O profeta Daniel descreve a besta assemelhando-a ao último império mundial, como está escrito em Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés, o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Bom, meus amores, vou dar mais uma pausa por aqui hoje na leitura. No próximo vlog, vou ler mais pra vocês. Vamos continuar entendendo mais a respeito da mulher e o dragão. Vou finalizando o vlog por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco esse vlog todo. Que o Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo e de compartilhar com mais pessoas para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas, ok? Fiquem todos com o Papai do Céu abraçados e protegidos e até o próximo vídeo. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma. Fiquem todos com o Papai do Céu, amamos você e amamos você.